O que você quer ir, Tetsuo? Vamos! Vamos! A bicicleta para mim é muito difícil, mas você não pode. Você não tem que ir para isso. Você quer ir. Você quer queira, mas você também é muito grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL